Olá, quando participa de um diálogo, você é tão bom ouvinte quanto falante? Meu nome é Ingrid Guilhoff e em meu trabalho como fonaudióloga e em meus estudos como doutora em Ciências dos Estudos da Comunicação Humana, testemunha a evolução que a comunicação consciente pode trazer às relações humanas. Desde que nasce, a criança já se comunica chorando e se não chorar, significa que tem algum problema. A partir daí, passa cerca de oito meses ouvindo as pessoas ao seu redor falando, cantando, se comunicando com ela, para então começar a falar as primeiras palavras com algum significado. Mas antes disso, desde o quinto mês de sua vida intrauterina, a criança já é capaz de ouvir os batimentos cardíacos da mãe. Ou seja, muito antes de aprender a falar, ela já é capaz de ouvir. Há aqui uma lição, ouvir vem antes de falar. É muito interessante observar que as pessoas se preocupam cada vez mais em falar bem, em ter uma boa oratória. E isso realmente faz diferença. No mercado de trabalho, há mais oportunidades para quem se comunica melhor. Quem se comunica melhor também é menos violento e sofre menos violência na sociedade, segundo dados colhidos em 2008 pela Associação Internacional de Logopedistas e Foniatras, a IALP. E vemos crescer o número de cursos de oratória, mas eu nunca ouvi falar em alguém procurar um curso de escutatória. Se formos analisar, a comunicação é uma via de duas mãos. Geralmente, falamos quando alguém nos ouve. Um diálogo, então, pressupõe uma troca de turnos entre os participantes. Enquanto um fala, o outro ou os outros escutam. Sim, escutam, pois escutar é diferente de ouvir. Ouvir é perceber que existe um som. Escutar é processar esse som e dar significado ao que foi ouvido. E é aí que mora a maior dificuldade no diálogo. Realmente escutar o outro enquanto ele fala. Seja em casa, no trabalho ou na comunidade. A necessidade de ter razão ou de pensar na próxima resposta acaba abafando a escuta do outro, do interlocutor. E muitas vezes os diálogos se tornam monólogos conjuntos. Às vezes, ao invés de escutar, o outro ouve buscando buscar uma pausa para poder retomar a fala ou os seus argumentos. Consciente disso, vale a pena refletir sobre a escutação ou a ação de escutar. Para cada situação de diálogo, existe um tipo de escuta mais adequada. Quando você está conversando, pelo prazer de conversar, a escuta é mais relaxada, descompromissada. Entende. Tente a situação ideal. Um fala e o outro escuta. Quando você quer compreender o problema que o outro está explicando, às vezes de modo confuso por conta da emoção, do nervosismo, cabe fazer perguntas para direcionar a sua percepção. Em uma atitude de escuta compreensiva. Quando você quer aprender com o interlocutor, a atitude de escuta é mais perspicaz. Você fica mais atento. E aquilo que você não entende, compreende, você pergunta para realmente aprender. E quando uma pessoa precisa desabafar, por mais tentador que seja, oferecer palpites, opiniões e soluções, em um primeiro momento, talvez a melhor opção seja a escuta acolhedora. Aquela que não julga, apenas abraça dizendo estou aqui, aconteça o que acontecer. O importante na comunicação e em um diálogo é estar atento para escutar e processar o que o outro quer dizer, seja com palavras, gestos ou ações. Faça a sua parte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto